Vamos começar mais um massacre Deixa eu ver que tem de boa aqui, não tem nada de boa aqui Você vem pra cá, por favor Vamos lá WTF Por que aconteceu isso, cara? A vida de quem joga no celular não é fácil, não Não tem nada de boa aqui, não tem nada de boa aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, doque. Vamos para o inferninho, meia, meia, meia. Dançar com o capeta. Tô de brinques. Né, Carmos, até Carmos. Vai aqui, tipo, não, papai, não faz só isso. Eu não sei, não é. Vamos lá. Vai aqui. Vai aqui. Vai aqui. Vai aqui. Vai aqui. Vai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não pode nem desvir, filhote. Desvi muito mais que isso, rapaz. Ah, que coisa. Os três, né, mano? Estou jogando sozinho, é isso? Olha todo mundo, maluco. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Olha que era do malandro. Sinistro. Da hora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, o maluco tem uma bomba soma. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?